Olá, esta é mais uma edição do Sindeprés Responde. O convidado de hoje é o Fernando Luiz Martiniano Fernandes, advogado do Sindeprés. Fernando, muito obrigada por participar aqui do Sindeprés Responde conosco. Eu agradeço a oportunidade, Cleide, e vamos esclarecer algumas dúvidas aqui. As dúvidas mais comuns dos trabalhadores. Ok. Este programa é transmitido pela internet pelo site www.tvsindeprés.org.br. Você que está nos assistindo, manda sua pergunta, dúvida e sugestão para o e-mail tv.sindeprés.org.br. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse e falasse do seu trabalho aqui no Sindeprés. Ok. Meu nome é Fernando Luiz Martiniano Fernandes, eu sou advogado aqui do Sindeprés. Já estou aqui desde 2006, trabalho na assessoria jurídica, no departamento jurídico. E o nosso trabalho aqui, basicamente, ele se consiste na proteção, na tutela aos direitos dos trabalhadores. Tanto na esfera judicial, como na esfera administrativa. Seja da vara do trabalho até o TST, seja com notificações, com encontros em mesa redonda, junto ao Ministério do Trabalho, ou até mesmo o Ministério Público do Trabalho. Perfeito. Bom, hoje nós vamos falar sobre adicionais, entre eles, hora extras, periclosidade e insalubridade. E a primeira pergunta, Fernando, é o seguinte, o que são adicionais e quais são os principais deles? Olha, Cleide, basicamente os adicionais, pode-se entender que eles são parcelas contra prestativas, suplementares, que só são pagos aos trabalhadores por conta do desempenho de atividades em circunstâncias diferenciadas. Um risco acentuado, um excesso de confiança, um deslocamento para um outro município e assim por diante. Agora, os principais adicionais, existem muitos, mas os principais, os adicionais que são mais questionados pelos trabalhadores, trata-se do adicional por horas extras, muito questionado, o adicional pelo trabalho perigoso, o adicional de periculosidade, o adicional pelo trabalho insalubre, adicional de insalubridade, o adicional de transferência também é muito questionado e também o adicional noturno. Ok. O adicional, ele integra o salário do trabalhador, Fernando? Cleide, se o adicional, ele é recebido com habitualidade, no tempo da percepção, ele integra. Inclusive, vale ressaltar, extremamente importante comentar isso, porque muitos trabalhadores, eles entram em contato e o que eles falam? O meu patrão, ele paga as horas extras, mas ele paga por fora. Gente, isso é uma prática ilegal. Por quê? Se ele paga por fora, quando do cálculo das férias, quando do cálculo do décimo terceiro, quando se rescindir do contrato, do pagamento do aviso, do aviso prévio, se indenizado for, esses adicionais, eles também vão fazer uma grande diferença. Agora, se paga por fora, trabalhador, você está perdendo. E isso aí é uma prática ilegal. Se isso acontece, entre em contato conosco, busque o sindicato, porque isso não deve se perpetuar. Perfeito. Qual o percentual a ser pago para o adicional por hora extra trabalhada, Fernando? Certo. Hora extra, isso aí nós buscamos até na própria Constituição, ela diz que o adicional mínimo a ser pago está em 50%. Nada impede, Cleide, que um adicional superior seja acordado por meio de um acordo coletivo com a empresa ou que conste em convenção coletiva, mas o mínimo, o mínimo, 50%. Então, trabalhou a mais, mais do que a jornada contratual, 50% pelas horas extras. Em que circunstâncias o trabalhador pode receber as horas extras trabalhadas em 100%, por exemplo? Olha, 100% nós temos previsão até na própria Convenção Coletiva, na cláusula 14ª, onde lá diz, as horas extras trabalhadas, laboradas, na jornada contratual, entenda-se jornada normal, serão remuneradas com 50%. Agora, aquele trabalhador que trabalhou na folga, que trabalhou no feriado, que trabalhou em dias pontes, previamente compensados, remuneração a 100% dessas horas. E há, por exemplo, algum tipo de condenação para o empregador que não remunerar em 100%, por exemplo, trabalhadas nessas circunstâncias? Veja, Cleide, o empregador que não paga as horas extras a 100%, essa prática já colide com a Convenção Coletiva. Se isso afronta a Convenção Coletiva, por consequência, lesa direito obreiro. Então, se o trabalhador procurar o sindicato, lógico, nós vamos adotar as medidas necessárias para que o empregador pague essas horas. Passe a pagar e também pague o que já foi elaborado, o que nós chamamos de período retroativo. A próxima pergunta é a seguinte, o empregado é obrigado a trabalhar além da jornada contratual? Tem obrigação de trabalhar em regime de horas extras? Obrigado, ele não é. Porém, nós temos exceções. Caso a empresa necessite desse labor, desse trabalho, caso se traste de uma necessidade imperiosa, de um trabalho cuja inexecução vai trazer um prejuízo manifesto para a empresa, então as horas extras deverão ser prestadas. Sempre lembrando, a quantidade de horas extras a mais da jornada, primeiro que nós temos na própria Constituição dizendo, 8 horas diárias, 44 horas semanais, tirando as exceções. Isso é o normal. Agora, o que o trabalhador pode elaborar a mais? A própria lei diz, 2 horas a mais. Existem casos excepcionais de 12 horas. Mas, sempre que houver o labor extraordinário, a empresa, o empregador, ele precisa dar essa notícia à autoridade competente, no caso, às DRTs, às delegacias regionais do trabalho. Ok. Fernando, só para a gente explicar aqui para o nosso telespectador, laborar, quando você fala laborar, é trabalhar? Trabalhar. Ok. Obreiro, trabalhador. Sempre isso. Bom, existe algum limite na prestação de serviço para a hora extra, por exemplo? Existe um limite para você fazer a hora extra? Um limite máximo, justamente. 2 horas. Normalmente, 8. 2 horas a mais. 10 horas. Existem casos excepcionais, inclusive jornadas excepcionais de 12 horas. Existe sim, tem que respeitar o limite, Cleide, porque o trabalhador precisa ter vida social, ele precisa ter o descanso. As horas extras trabalhadas, ao invés de serem pagas, elas podem ser pagas de outra forma, remuneradas de outra forma? Olha, elas podem ser compensadas. Muito boa pergunta. Porque existe o banco de horas. Então, a empresa, ao invés de pagar o trabalhador pelo labor extraordinário, ela pode compensar. Trabalhou hoje, de forma extraordinária, um outro dia eu vou compensar. Você não precisa trabalhar. Isso é plenamente possível. Isso é legal. Isso é legal. Porém, existem circunstâncias. A primeira delas, dentro do período de um ano, se essas horas não forem compensadas, vai ter que remunerar. Não pode durar para sempre esse saldo. Ele precisa ser compensado. Outra situação, no caso de rescisão contratual, vai ter que pagar. Esse saldo vai ter que ser pago. E vai ter que ser pago como horas extras. Isso em espécie, no caso, né? Exatamente. Ok. Bom, é o seguinte. O empregador pode dispensar o empregado do trabalho a respeito das horas extras? Como fica o trabalhador nesse caso? Outra pergunta interessante. Se aquele trabalhador, ele já presta horas extras, ele já trabalha dessa maneira, de forma habitual, o empregador, ele não pode simplesmente dizer, olha, a partir do mês que vem já não vai ter o labor extraordinário. Porque se isso acontecer, cabe uma indenização. Então, se aquele trabalhador já presta horas extras, já trabalha sobre regime de horas extras, há mais de um ano, a cada um ano, ele vai ter direito a uma indenização correspondente à diferença do mês, se ele estivesse trabalhando com o recebimento da hora extra. Então, uma hipótese. Se ele trabalhou três anos, sempre prestando horas extras habituais, aquela diferença, a cada um ano, ele vai receber como indenização. Só a diferença entre o que normalmente é pago e somando todos os fatores da remuneração, inclusive das horas extras. Então, a diferença de horas extras, ele recebe a cada um ano, por um mês a mais. Fernando, só para a gente entender aqui melhor, esse procedimento pode ser a partir, na verdade, é só a partir de um ano que o trabalhador está ali trabalhando com horas extras, ou pode ser antes, por exemplo, seis meses? Pode ser, pode ser sim. Existe previsão. Existe previsão, para também, a partir de seis meses, por exemplo. Ok. Eu queria, para a gente chamar o nosso próximo bloco, última pergunta. Qual o horário que compreende o pagamento de adicional noturno? Certo. O adicional noturno também é um outro tema muito fomentado, muito ventilado pelos trabalhadores. O adicional noturno, ele apresenta uma série de diferenciais. Porque nós temos o adicional noturno urbano, mas nós também temos o adicional noturno rural. E o adicional noturno rural, ele também se divide em adicional noturno rural para pecuária e adicional noturno rural para lavoura. O que a gente mais escuta é o adicional noturno urbano, que compreende das 22 a 5, remunerado com um adicional de 20%. Já o adicional rural, a remuneração dele é de 25%. Mas tem diferença. Se for na pecuária, é das 20 horas às 4. E se for na lavoura, das 21 às 5. E uma outra situação bastante interessante é que, por ficção legal, a hora noturna, urbana, rural não, urbana, ela não tem 60 minutos, ela tem 52 e 30. Isso dá uma diferença depois. Nesse cálculo todo aí. No cálculo dá a diferença. Ok. Bom, a gente vai para o intervalo e voltamos em um minuto. O Sindepré, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepré Saúde. Um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindeprés, na Praça Padre Manual da Nóbrega, número 21, décimo andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8h às 17h30 e aos sábados, das 8h ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações, 011-3106-2133 ou 3101-8688 ou acesse o site www.sindeprés.org.br Sindeprés, sempre trabalhando para você. Voltamos com o Sindeprés Responde, o nosso convidado, o advogado do Sindeprés, Fernando Luiz Martiniano Fernandes. Fernando, sobre a prorrogação da jornada de trabalho, como são remuneradas as horas que excedem o período noturno, por exemplo? Ok. Isso é muito importante que o trabalhador guarde, porque na maioria dos casos o trabalhador não conhece, não sabe ou não lembra. Ainda há pouco tempo atrás nós recebemos uma ligação de trabalhador justamente sobre isso. O que ele disse? Eu trabalho e recebo o adicional noturno, só que a minha jornada passa das 5h. Eu fico até as 6h. Ou eu fico até as 7h. E essa 6ª hora? E essa 7ª hora? 6h da manhã? 7h da manhã? Veja bem, trabalhador, essa hora tem que ser remunerada como se noturna fosse. Porque a jornada, ela se prolonga. Com esse prolongamento, essas horas, elas precisam ser consideradas e remuneradas como se noturna fossem, inclusive com a redução do tempo, por conta da ficção legal 52 e 30. E numa situação onde, por exemplo, o trabalhador deixa de trabalhar no período noturno, ele perde o adicional noturno? Perde. Gostaria de dizer de outra forma. Gostaria de dizer que não. Mas perde. Por quê? A natureza desse adicional, Cleide, trabalhador, é o que chamamos de salário-condição. Então, enquanto perdurar a condição, você recebe. Se você já não trabalha no período considerado como noturno, perde o adicional. Ah, mas eu trabalhei dois anos já noturno. Eu fui agora, estou trabalhando durante o dia. Não recebo mais. Natureza, salário-condição. Cessou a condição. Cessa o pagamento. Ok. O menor de idade, Fernando, ele pode trabalhar no período noturno ou em ambiente perigoso ou insalubre? Absolutamente não. A lei veda. A lei proíbe. Existe toda uma proteção com relação ao menor. Inclusive, nós temos o ECA também. Ok. Muito bom. Sobre o adicional de insalubridade, quem deve receber? Qual o percentual dele? Certo. O adicional de insalubridade, quem deve receber? Aquele trabalhador que ele lida com substâncias, com agentes que são nocivos à saúde. Veja, o percentual é diferenciado. Pode ser 40%, 20% ou 10%. Sempre nos graus. Máximo, médio e mínimo. Quem decide isso é o advogado? Não. O advogado não tem conhecimento técnico para isso. Em um processo, é o juiz que vai dizer? Também não. Perícia técnica. Que vai comparecer ao local e vai dizer. A periculosidade aqui são 10%, 20% ou 40%. Máximo, médio ou mínimo. E em que circunstâncias o adicional de insalubridade pode deixar de ser pago? Assim como o adicional noturno, justamente, salário e condição. Natureza de salário e condição. Perdeu o agente, perdeu a condição, o agente não está lá, não recebe mais a insalubridade. O que é importante aqui mencionar, Cleide, é que o simples fornecimento do EPI não exime a empresa de pagar. Por quê? O trabalhador só vai deixar de receber quando o agente nocivo for eliminado. Não existe mais o agente nocivo. Você deixa de receber. Então, não é só porque eu forneço o EPI que eu não pago mais o adicional. Já sobre o adicional de periculosidade, o que é considerado perigoso para você ter direito a esse adicional e qual é a porcentagem? Olha, desde já. O adicional de periculosidade, ele está em 30%. 30% sobre o salário. Veja, o que é perigoso? Inflamáveis, explosivos, eletricidade, energia radioativa, ionizante. Recentemente, temos a questão de quem trabalha com segurança pessoal, segurança patrimonial, no caso vigilantes, né? E também temos a questão bastante polêmica dos motoboys, dos motociclistas, entendendo que esses casos se trata daquele trabalhador que não usa a moto para ir trabalhar. Casa, trabalho, trabalho, casa. Não é isso. É aquele trabalhador que precisa da motocicleta para exercer a sua função, para trabalhar efetivamente, tá? Detalhe importante é que a regra para o pagamento do adicional de periculosidade incide onde? Sobre o salário. Mas, no caso dos eletricistas, ou quem trabalha com eletricidade, é a remuneração. Entendendo que salário, ele tem o papel principal na remuneração. Os adicionais a gente pode considerar como itens acessórios. Mas, quando a gente fala salário e remuneração, tem uma diferença. Porque o salário compreende só o salário. Já a remuneração é a soma. Remuneração é a soma. Então, quem trabalha com eletricidade, vai receber os 30%? Ótimo. Mas, calculado sobre a remuneração. Essa é a única regra? A categoria que tem essa única exceção? É a única exceção. O restante é sobre o salário. Agora, a questão dos motociclistas, né? Isso é muito recente. É devido ao pagamento? Com exceção, Aqueles trabalhadores que laboram para as empresas filiadas à Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas e a Confederação Nacional das Revendas, AMBEV, e das empresas de logísticas e da distribuição. Existe decisão judicial acerca disso. Ok. Essa lei, por exemplo, que inclui os motociclistas e motoboys, ela é recente? Ela é de que ano? Ela é de 2014. É a lei 12.997, 2014. E nós também temos, ela passou a ser obrigatória, o seu pagamento, com o advento da portaria 1565, também de 2014, do Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, já está valendo. Sim. Ok. Fernando, o trabalhador, ele pode receber o adicional de periclosidade e insolubridade ao mesmo tempo? Cleide, há quem entenda que sim. Mas, a jurisprudência e a doutrina entendem que não. A maioria, a decisão majoritária, as decisões do poder judiciário, elas vêm entendendo que não é possível acumulação. Então, nesse tipo de situação, o trabalhador, ou ele vai receber o adicional de periclosidade, ou ele vai receber o adicional de insolubridade. Os dois não. Existem bases também legais para isso. Se nós buscarmos a própria CLT, ela diz que o trabalhador poderá optar. Poderá optar. A NR15, norma regulamentadora, também veda o recebimento dos dois ao mesmo tempo, concomitantemente. Então, hoje o que o trabalhador precisa guardar? Mesmo que ele considere a atividade perigosa ou insalubre, e insalubre, um dos dois ele vai receber, o que for mais vantajoso. Ou a insalubridade, seja no grau máximo, médio ou mínimo, 40% a 20% e 10% ou a periculosidade, 30%. Fernando, basicamente aqui para a gente finalizar o programa, tem também o adicional de transferência. Que, aliás, eu não sei se ele é tão conhecido assim, tanto quanto os outros que nós tratamos aqui. Você pode explicar para a gente como funciona, qual é a porcentagem que você paga, em que circunstâncias pode-se pagar esse adicional, por exemplo? Primeiro que o adicional tem que ser, no mínimo, 25%. Segundo que existe uma condição para que o adicional seja pago. Implica necessariamente na mudança de domicílio. Terceiro, que o trabalhador não está obrigado a concordar com a transferência. E quarta observação, de fundamental importância. Não há que se falar em proibição. Quando existir no contrato de trabalho uma cláusula específica sobre isso. E também quando a gente está falando de cargo de confiança. Cargo de confiança também. Não há que se falar em proibição da transferência do trabalhador. Apesar de a gente já ter falado no começo do programa sobre o adicional de horas extras, eu queria que você esclarecesse aqui uma dúvida. Como é que funciona, por exemplo, para o empregado que viaja a trabalho? As horas extras, elas a computam a partir de que horário, de que momento, por exemplo? Ok. Na verdade, não há nenhum tipo de alteração no computo. Por quê? Se ele é transferido, ele muda de domicílio, ele vai prestar o trabalho em outro local. Porém, a empresa, ela deve possuir mecanismos para continuar controlando a jornada desse trabalhador. Então, excedeu a jornada contratual, a jornada normal, paga-se horas extras. Remuneração normal das horas extras, 50%. Trabalhou de forma diferenciada, 100% que será o adicional. Mas, por exemplo, você viaja a trabalho no final de semana? Vai ter que receber como horas extras. E você computa como hora extra a partir de que horário? Por exemplo, o horário que você está exercendo aquela função ou você compreende, por exemplo, o horário de viagem, o deslocamento? Também compreende. Porque ele está indo a trabalho. Ele não deixa de, nesse momento, ele está cumprindo ordem também. Então, é considerado, sim, o período de deslocamento. Ok. Muito bom, Fernando. Fernando, eu quero que você fale também um pouquinho sobre como é que tem sido a atuação do Sindepress nesse caso específico dos adicionais. Vocês recebem muita demanda, reclamações, tem tido muito problema com os empregadores em relação aos adicionais hoje? Olha, esse tema é um tema bastante atual. E sempre nós encaramos esse tipo de situação. O trabalhador entra em contato, ele busca o jurídico do sindicato. Nós temos diversas reclamações trabalhistas justamente sobre, faz parte do objeto da LIDE, a questão do pagamento dos adicionais. Porque, normalmente, ou o empregador paga por fora as horas extras, ou o empregador compreende, entende que aquela atividade não é perigosa, ou não é insalubre. E nós temos, no Poder Judiciário, várias reclamações trabalhistas com sentenças favoráveis aos trabalhadores nesse sentido. Sempre com a perícia. Em um caso ou outro, é necessária a realização de perícia. Muito bom, Fernando. Eu acredito que a gente tenha aí auxiliado, assim, muitas dúvidas dos trabalhadores sobre esse tema. E, se você quiser deixar aí mais um recado para o trabalhador que tiver problemas em relação, não só necessariamente aos adicionais, mas tantos outros direitos, é só fazer contato aí com o Departamento Jurídico, né? Com certeza. Pode entrar em contato com o Departamento Jurídico. Nós estamos aqui para atender o trabalhador e para dar todo o suporte necessário, porque a nossa razão, a razão do Sindepressa, da nossa atuação, é na defesa dos direitos dos trabalhadores. Se for possível resolver o impasse, o problema, de forma administrativa, ótimo. Mas o trabalhador precisa ter consciência de que, se necessário for, o Poder Judiciário está aí, o trabalhador tem direito de petição, está na Constituição Federal e o sindicato vai assisti-lo. Ok. Muito obrigada mais uma vez, Fernando. Obrigada, Múcia. Bom, antes de encerrar, quero deixar um recadinho para você que está nos assistindo. Pode acompanhar a programação da TV Sindepressa no seu computador ou smartphone pelo site www.tvsindepress.org.br Agora também você pode baixar o aplicativo da TV Sindepressa na sua Smart TV Samsung e ficar por dentro das nossas entrevistas e tirar suas dúvidas sobre os direitos e deveres dos trabalhadores prestadores de serviços. Um grande abraço e até o próximo programa.